E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, galera, queria fazer um testezinho pra vocês aqui, um tanto quanto peculiar, né, mais curiosidade mesmo, pra ver aqui se o God of War 3 consegue rodar em uma placa de vídeo integrada e não na dedicada que eu tenho aqui, tá? A placa de vídeo que a gente vai fazer esse teste é a própria placa integrada do meu processador i7-9700K, que é uma HD Graphics 630, vamos ver como é que ela consegue se comportar aqui na gameplay, tá? Porque assim, eu comento bastante com o pessoal que placa de vídeo nesse emulador é irrelevante, né, porque ele puxa mais do processador, só que não quer dizer que você não tem que ter uma placa de vídeo, assim, dedicada, tá, galera? Porque placa de vídeo integrada, você não vai conseguir um desempenho tão bom. Bom, mas eu vou testar aqui com vocês, vamos ver como é que a nossa querida HD Graphics 630 vai conseguir se comportar aqui na nossa gameplay, tá? Eu vou mostrar as configurações que eu tô utilizando aqui pra vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos vir aqui em Change Custom Configuration. Lembrando que eu tô usando a build mais atual do emulador, certo? As builds master, tá? Aqui a gente tá CPU, eu não mudei nada, né? Não precisa, na verdade. O que eu mudei mais foi em GPU, tá? Aqui a gente tá escalonado na resolução nativa, que é 720p, certo? Com o Right Color Buffer ligado pra não ficar um brilho enorme na tela. E você tá vendo aqui que eu selecionei o Graphics Device, né? Então, está na placa de vídeo integrada rodando o game aqui, tá bom, galera? Aqui em Advanced, deixei nas mesmas configurações que eu sempre uso, tá? Aqui em Emulator em nada, aqui em Debug também nada, tá? Então, só mudei aqui a resolução mesmo pra gente ver. Vou mostrar também os pets que eu estou utilizando, né? Porque vocês sabem que os pets que dão aí a performance pro game também, tá? Se você não ativar esses pets, você tá ferradíssimo, tá? Então, eu tô com todos esses pets ativados, exceto o Bloom, tá? Que eu deixei o Bloom ligadinho aí, certo? Eu vou cancelar aqui. E vamos partir para esta gameplay aqui com vocês, galera. Vamos ver como é que o Godzão vai se comportar. Provavelmente vai ser bem complicado, tá? Pra ele, provavelmente, tá? Aqui nessa parte, por exemplo, com a placa de vídeo dedicada, ou com a Mi 70, ou com a 970 que eu tenho aqui. Essa parte aqui rodaria já aos seus 50 e poucos frames, 60 frames, tá? Por isso que eu falo pra vocês, a placa de vídeo no emulador não é tão relevante assim, mas você precisa de uma placa de vídeo dedicada pra ter uma performance boa, obviamente. Você não vai colocar, tipo, um HD Graphics pra rodar, né, esses jogos de Playstation 3, né, galera? Aí é bizarro também, né? Mas, bom, ela chega em algumas partes a 30 frames, só que partes que tem mais combate, ela vai cair com certeza, tá? E vai dar umas pipocadas também, como vocês podem ver. Bom, essa partezinha aqui do Tartar, eu compilei um pouco de Shader Cache também, tá? Pra não ficar uma travação bizarra. A primeira vez que vocês vão jogar aí, vocês vão compilar esses Shader Caches, né? Eu já compilei aqui, então, tá suave, tá sossegado, tá mais sossegado do que antes, né? Porque a primeira vez que eu abri aqui com a nossa plaquinha HD Graphics, tava dando uns stanners muito bizarros, tá? Mas, particularmente, assim, eu acharia que estava muito pior, tá? Eu achei que ia ser bem pior o desempenho aqui, tá, galera? Tá o desempenho de Diego Keber aqui, né? Quase jogável. Um abraço aí pro Diegão da Adrenalina, hein? Quase jogável, mano. Godizão aqui na placa integrada. Às vezes o áudio dá uma pipocada porque o framerate cai bastante, tá? Conforme muitos efeitos aí, o framerate caindo bastante vai dar uma pipocada no áudio também. Isso é super normal, tá, galera? O processador tá tendo que trabalhar aqui absurdamente, né? Pra segurar, tá? Então, como é um emulador que puxa bastante de CPU, cara... Vai ser complicadinho aqui, tá, galera? Mas, realmente, eu achei que o desempenho ia ser pior. É óbvio que tem algumas partes que vai ser bizarras pra você rodar. Principalmente na parte do labirinto, vamos supor, né? Um exemplo, né? Porque lá, até numa placa dedicada, cai o FPS, tá? Cai bastante o FPS. Mesmo tendo melhorado bastante com os patches, bastante com as novas atualizações, o God 3 ainda sofre bastante pra rodar em hardwares mais fracos, processadores mais fracos, né? Não é verdade. A nossa configuração secundária, que é um Ryzen 3 600, tá rodando muito bem ele, tá? Tá rodando legal pra caramba ainda. Deu uma melhorada boa. Eu ouvi o pessoal falando também, galera, que nas cutscenes o jogo tá a 60. Mas, assim, essa cutscene que vocês estão vendo aí do Kronos, ela é pré-renderizada, tá? Ela não é em game, tá, galera? Ela não é uma cutscene em game, ela é pré-renderizada. Por isso que tá a 60 FPS, né? Ela é um vídeo. Ela é um vídeo, tá? Que tá passando aí. Não é uma... Não é o jogo em si, tá? Então, por isso, vai ficar a 60 frames em cutscene e quando entrar em game vai cair, obviamente, tá, gente? Você vê que o uso do processador até diminuiu ali, porque é só tá passando um vídeo aí. Ponto MP4 na tela aí, mostrando. Mas vamos lá. Vamos tentar passar essa parte com o Kronos. Talvez crash, eu não sei, tá? Talvez pode estar crashando aqui enquanto eu tô gravando, né? Mas vamos ver. Essa partezinha com ele vai pesar muito mais, tá? Mas vamos lá. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com essa placa de vídeo integrada em outros jogos, eu posso estar trazendo, tá? Seria bem interessante. Vou fazer um compilado depois também. Pra vocês terem uma noção. Será? Vocês que escolhem, tá? Agora que vem a parte zika, que o bicho vai pegar, tá, galera? Agora essa partezinha aqui cai bastante frame rate, tá? É bastante. Mesmo compilando... Tendo compilado o shader dessa parte aqui, vai ficar lento. Porque assim, não tá as piores coisas do mundo não, vou falar pra vocês, viu? Deu um stunterzinho aí. Não tá as piores coisas do mundo não, obviamente, né? Veja pelo lado bom, né, galera? Não tá a 10 FPS ainda, tá? Só foi falar. Só foi falar, meu querido. Vambora. Vambora, Cleitão, que a coisa tá feia. Subir aqui loucamente. Então ele começa a dar umas travadas bizarras. Super normal. Com a placa de vídeo dedicada, essa partezinha aqui, pra mim, não cai de 30 frames, tá, galera? Mesmo com a Mi 70, com a 3070, não cai de 30, tá? Consegue segurar ainda. O que que eu digo pra vocês? Uma placa de vídeo dedicada simples já consegue rodar o God, entendeu? Consegue rodar. Agora a placa de vídeo integrada, cara, só se for dos processadores Ryzen, tá? Creio que dos processadores Ryzen vai ter uma performance maior. A Vega, a Vega 64, né? Alguma coisa assim. Como eu não tenho processadores Ryzen, eu não sei certinho se é essa mesma placa de vídeo integrada. Vocês viram que tem uns stunters muito bizarros aqui. Tá caindo bastante frame rate, né? Nessa partezinha aqui. Ele enganchou num uns travamento aqui, que eu vou falar pra vocês. Tá meio complicado, né? Mas normal, normal. E até que, falar pra vocês, pensei que estaria pior e é um emulador, tá, guys? É um emulador, não tem muito o que se fazer, tá? Emulador. Nunca vai ter a performance de um jogo de PC normal, tá? Isso é óbvio. Exceto o SEMO. Exceto o Zelda Breath of the Wild no SEMO. Aí já é outra história. Aí já é um emulador que ultrapassou os dois consoles da Nintendo, né? Então a gente não pode falar muito. Vem cá, cronão. Vem cá, cronão. Vem cá, cronão. Na hora de... Segura você, meu querido. Pera aqui, caveirinhas. E vamo que vamo. Extravoz acontecendo aí. Eu lembro que eu testei, galera, esse game aqui no meu FX há um tempo atrás. Há bastante tempo, na verdade. Cara, tava rodando a 5 frames, 4 FPS, num FX 6300. Imagina, né? Você imagina, né? Agora tá dando bastante estanterizinho aqui nessa placa de vídeo integrada aqui. Coisa tá feia. Coisa tá feia pra ela. Vambora, Cleitão. Não crachando a game board, cara. Se crachar, a vida é triste. Às vezes quando ela embala, né? Num FPS bom, fica da hora. Mas começa o combate, aí começa, né? Começa o combate aqui e começa a travação. Ah lá. Começa os efeitos muito doidos, aí começa o Cleitão ficar em slowdown. Muito doido. Fica o filhão. Fica o filhão. Não sei que tarefa que ele tem. Beleza, caveirinha. Vamos pra avala, todo mundo. Cai, cai, cai. E quando o framerate tá um pouco lento assim, galera, você não pode ficar... Aí, tá vendo? Você não pode ficar apertando os botões muito rápidos. Porque é como se o emulador... Os controles não fossem identificados ali na hora de você apertar, né? Se estiver muito lento, não adianta você apertar tipo um bolinho muito rápido. Pode ter mesmo a sequência rápida, senão ele não vai... Como é que fala? Reconhecer, tá? Ele reconhece você apertar lento. Entendeu? Esse porém também. O milagre é não ter crachado ainda, né? O que é bem bizarro. Milagre é não ter crachado ainda. Tá rodando assim, né? Naquela coisa, né? Naquela coisa. Mas não crachou. Tranquilinho. Lembrando que eu fiz vários vídeos aqui do God of War, galera, de configuração, tá? Eu tenho um vídeo específico mostrando as melhores configurações para o God 3 e o Ascension num vídeo só, tá? Então, quem quiser configurar, tá aí no canal. Explico certinho as opções para vocês também. Explico os patches, né? Pra vocês terem uma noção, tá, guys? Where did you go? Vambora, Cleitão. Deixa os caras aí. Acho que se a placa de vídeo integrada fosse um pouquinho melhor, né, cara? Dá pra ter uma experiência de 30 FPS, praticamente, né, velho? Fosse um pouquinho melhor. Provavelmente, no labirinto, o game vai ficar em torno de uns 10 FPS lá, cara. Nossa plaquinha integrada aqui, provavelmente. O labirinto vai pesar demais aqui. O Tartor é um dos lugares mais leves. Sai daqui, caveirinha. Um só agarrando aqui. Como assim, meu queridão? Vem cá, monstrão. Vem cá, monstrão. Vem cá, monstrão. Vem cá. Vem cá. Bora. E também, galera, pra quem quiser utilizar o RPCC3, não tem nenhum conhecimento, tá, de como utilizar. Tem vídeos no canal também, ensinando vocês configurarem desde o zero, tá? Então, dá uma passadinha aí pra quem nunca usou o emulador, quer ter experiência, quer testar, né? Quer testar aí, fica à vontade. Testar é sempre bom. Testar por curiosidade, tá? É um emulador que tem que evoluir bastante ainda, tá? Em questão de performance, porque hardwares mais básicos não conseguem rodar de forma alguma. Principalmente processadores mais antigos, né? Vambora pra gente não ser digerido. Ó, aqui na barriga do Cronos, ó, 40 FPS, hein? Aí, ó. Aí, ó. 40 frames na barriga do Cronos, mano. Fechou. Tá jogável, mano. Tá jogável. Opa, sai daí, meu queridão. Estravosa muito doida. Tá. Cleitão é só a espadinha Pramontina. Pramontina. Pedra de Onphalos. Mas, galera, era mais esse testezinho que eu queria trazer pra vocês. E aí, está na nossa plaquinha aqui, integrada no nosso processador. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos com ela, posso estar trazendo. E caso vocês queiram, pode estar colocando o jogo aí nos comentários. Pra gente estar testando e vendo, conferindo aqui com vocês também, belezinha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Isso é muito importante na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. Faz com que o YouTube entregue para as outras pessoas, beleza? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu trai aqui pra vocês dos emuladores. Certo? Queria agradecer também aos membros, aos apoiadores aqui do canal. Que contribuem de forma financeira com o meu trabalho aqui no YouTube. Agradeço demais aos membros. E se quiser fazer parte dessa parceria também, dessa membresia aí. Clica no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto